E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos embora! Elias Santos, do canal Força Natural. Estamos saindo do trabalho agora e agora vamos... Destino Casa. E vocês estão convidados a fazer esse passeiozinho com a gente aqui. Pelas ruas e avenidas de Maceió. E se arruma aí, senta no sofá, deita na sua cama, pega o melhor travesseiro. Vamos passear comigo. Para quem não é inscrito no canal, é interessante que você se inscreva no nosso canal se gostou do conteúdo. Tem um nome embaixo aí, inscreve-se, clica nele e aí você vai estar, com certeza, recebendo as notificações quando a gente publicar vídeo novo. Para você que quer ajudar o canal, tem um nome embaixo, seja membro, tá? Aproveita e também faz a tua assinatura aí, ajuda o nosso canal a se manter, tá bom? A gente vai continuar produzindo conteúdo e também podendo ir mais longe aí, né? Gravar alguns vídeos em outras regiões aqui do estado. Então, fica combinado assim. Vamos fazer essa subida aí, rapidão. Estou gravando aí, um por um. Estou achando que a imagem é uma imagem boa. Vamos aguardar aí para ver. Só vai ficar um pouquinho fechada, na horizontal, né? Para quem vai assistir na televisão, não fica uma imagem full HD, né? Porque ela é gravada um por um, é um quadrado. Mas para quem assiste no celular, que hoje muita gente assiste no celular, o vídeo, se valer a pena, um vídeo noturno, a gente vai ficar gravando. Aí, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Vale a pena gravar vídeo noturno com essa câmera, com esse modelo aí de gravação? Com esse modo de gravação? Fala para a gente, tá certo? Enquanto isso, a gente vai se deslocando aqui. Estamos chegando aqui na Fernandes Lima. No cruzamento da Fernandes Lima. O trânsito, essa hora, descendo, está meio ruimzinho também. Estou querendo chegar em casa para tomar um remédio para dor de cabeça. Depois de 24 horas de plantão, né? A área da saúde é assim. A gente fica um pouquinho debilitado, cansado. Nada que um bom banho e a nossa casa e a família que está esperando não resolva. Assim que chega em casa, que a gente toma um banho, já dá uma renovada boa. E aí, a gente já começa a se reestabelecer. Mas vamos embora, que é o nosso intuito agora a gente subir. São 19 horas. 19 horas e 9 minutos. E a gente vai subir em direção ao Shopping Pátio. Vamos que vamos. Vocês que estão chegando por aqui, não se esqueçam de deixar aquele comentário aí. Se você gostou desse vídeo gravado em tela um por um. para assistir no celular, eu acho que vai ser legal. Só não vai ser muito legal se você ficar assistindo... for assistir na televisão, né? Na televisão Smart TV com HD. aí, provavelmente, não fica muito legal. Vamos embora. Vamos embora. Vamos subindo. Essa hora ainda está meio embaçada, mas a gente vai procurar isso e sair. Vamos subindo. Ontem, ontem ainda deu uma chuvadazinha em Maceió, outra noite, depois parou. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Chegamos aqui no cruzamento com a Via Expressa. Vamos lá. 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 E olhe lá se eu não for fazer uma live para conversar com meus inscritos aí que forem aparecendo. Então, pessoal, é isso aí. Para quem ficou com a gente aqui, muito obrigado. Tá certo? Vamos lá. Se quiser ajudar o canal. Até o próximo conteúdo, até o próximo conteúdo. E aí, tá? E aí, tá?